É, tem um amigo meu que diz o seguinte, Tiago, 50% da população da Terra é mulher e os outros 50% são filhos das mulheres. E isso é fantástico, né? A mulher, como disse o meu amigo Carlos Bregantin, do alto da sua sensibilidade, elas não só amam, mas elas encarnam o amor quando das suas entranhas elas criam a vida. E é fantástico. Hoje eu não tenho muito texto pra falar delas, porque com certeza se você é mulher ou homem, você tem alguma mulher na sua vida que você chama de mulher da sua vida. Sabe? Aquela pessoa que quem sabe foi sua avó, quem sabe foi sua mãe, quem sabe foi sua tia, sua amiga, sua vizinha, sua namorada, sua esposa, sua filha. As mulheres têm o dom de adoçar a vida, de alegrar os momentos. Você pode ver que num ambiente corporativo, por exemplo, se tiver seis homens trabalhando numa sala, é um clima, é um ambiente. Coloca uma mulher lá dentro pra ver o que acontece, tudo muda. Os homens já passam a se comportar de forma mais organizada, mais responsável, por causa que tem uma mulher na sala. Daqui a pouco aparece uma flor em cima da mesa, daqui a pouco aparece um bombonzinho pra todo mundo na sexta-feira pra melhorar, ainda mais a sexta. Daqui a pouco tem uma jarra de água pra o pessoal parar de ficar indo lá longe buscar. Sim, as mulheres são serviços, são maravilhosas. O Ministério de Jesus, por exemplo, foi cercado de mulheres. Jesus deu acesso a elas. Jesus deu oportunidade a elas. Jesus deu voz às mulheres. E as mulheres participaram desde a genealogia de Jesus e a partir de Jesus foram tocadas, foram enxergadas, foram vistas, foram usadas no bom sentido dessa palavra, né? Foram enviadas, levaram o Evangelho. As mulheres construíram história, conquistaram o seu espaço. Mas não é dessa mulher, aguerrida, que faz, que pode, que pode chegar onde ela quiser, inclusive na presidência da República. Isso é extraordinário. Mas eu quero falar daquela mulher sensível. Daquela que te cuidou, daquela que te cuida, daquela que você um dia vai precisar. O ser humano é o único mamífero que se não for levado até os dois anos de idade, até a comida, ele morre de fome. E foram elas que nos levaram, foram elas que nos cuidaram. São elas que alegram a vida. O que seria de uma igreja se fosse só homem? Você imaginou? Cadê a graça? Cadê a decoração? Cadê aquela flor? Cadê o cuidado? As mulheres são mestres em fazer o mundo sorrir. Falando em sorriso, foi Bob Marley que disse que a melhor curva de uma mulher é a curva do sorriso. Você que é mulher, hoje, sinta-se abraçado. A maioria do meu público, são os números que dizem, são mulher. É elas quem compartilham. Olha só essa mensagem. Elas estão na internet, elas estão em todos os lugares. Eu sou grato a mulheres muito especiais como a minha esposa, a minha avó, a minha oma, vó em alemão, né? A minha mãe, há tantas mulheres que me cuidam, que me abraçam, que me encorajam. A mulher, ela é mestre em sensibilidade. O vídeo de hoje não quer ensinar sobre as mulheres, porque são elas que ensinam todo dia. Eu quero encorajar você a mandar esse vídeo para a mulher da sua vida. Ou para as mulheres da sua vida. Porque ter uma mulher por perto da gente é como que ganhar um abraço de Deus. Quando a gente ganha carinho delas, parece que foram elas que inventaram essa coisa de carinho, não é? Você pode ganhar carinho de qualquer pessoa, mas daquela mulher é diferente. Uma mulher que ama você vai defender você como uma leoa, mas vai levar você para o céu como se fosse uma grande condução de amor para levar você a viver uma eternidade e desejar viver a eternidade do lado delas. Que você possa ser bem-aventurado. Já não dissem? Bem-aventurado é aquele que vive no meio das mulheres. A maior parte, as mais importantes amizades que eu tive foram mulheres. Elas sempre foram mestres da vida para mim. E eu quero que todas elas nesse momento, todas as mulheres que me cercam, que convivem comigo, que me enxergam, que compartilham, que me ajudam, se sintam abraçadas. O lugar de vocês no mundo precisa ser sempre alto. Que vocês, mulheres, possam viver num mundo onde nenhum homem mais tenha coragem de levantar a mão contra vocês. Que vocês possam viver num mundo em que vocês não ganhem menos fazendo a mesma função que nós. Que vocês possam viver num mundo e continuem a cuidar e a manter o mundo. Porque Deus, mesmo sendo Pai, age como mãe, age como mulher, que cuida, que protege, que abraça. Que Deus nos ajude a viver num mundo cada vez mais encantador e belo. Por causa de vocês, mulheres.